E olha esse gordo cara, olha esse gato que lindo Ah, oi pessoal, eu sou o gordo, o Manuleira me obrigou a fazer esse vídeo e ele está explorando os animais, sim Mas aproveitando, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Dá logo meu petisco, Manuleira, por favor Tubla o planet, tubla o planet Cocô miau Eita, que hoje a janta vai ser fartura Nemo, Nemo Que Nemo, que meu nome é gordofredo, meu filho Finalmente chegou meu catuber É Armando? Isso, sou Armando, dá licença aqui Moço, tem água por favor? Toma em falta, rapaz Ai, sabe hoje, eu não quero conversivo, vai ir a uma bicicleta Ai, dá licença Durma, maldita Maldita, não irá acordar tão cedo É meu esse pote, sai pra lá Esse pote é meu Ô, 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 gatinho, vamos, vamos sair Miau o quê? Não, deixa ele Deixa ele, vem Cola na grade Não, se sua mãe souber que você está... Não me segura Vambora Não me segura Vambora Me solta Não me segura Eu vou acabar com ele Eu vou acabar com a raça dele Eu prometi pra sua mãe que você não ia zoar no rolê Vambora Não, não me segura Ai, coxa, 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 cabecinha Corujinha Corujinha Ô, Felipinho Coxa, 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 coxa Coxa a minha cabecinha Tá gostoso Coxa, 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 coxa Olha, tá quase dormindo Oi Oi Tava magra, hein Você acha? Tava mó magrona, velho Suri Como é que é? Faz pra mim Ander Ander Ria Oi, Pokémons Tudo bom? Eu sou a enfermeira Joy E hoje eu vou ver que... Ai, será que tá gravando? É... Oi? Oi? Gratia luz, galera Pra quem duvidou, tá aí meu novo corte Desafio aceito, hein Pigma Leão Pra quem não conhece, dá um Google Era muito hype nos anos 80 Ficou maneiro, brother Deixa eu limpar aqui, ó Rapidinho Traz logo um assolam, cara Minha mão é grossa Vai sair sim, rapaz Eu tava na lama até agora Eu tô encardido Mas... Mas que... Que noção de graça Minha mão é grossa, viu? Ai, esse cara acho que vai conseguir me limpar Ai... Comei e treinar Comei e treinar Treinar Comei e treinar 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 Uou Acho que é só comer mesmo E é isso que eu digo, molecada Não adianta ir pra Tóquio e querer... Falar alemão Ai, ai Uma vez fui no rodízio japonês lá E eu acho que eu comi minha prima É verdade Vocês estão rindo do quê? Chegou um monte de pata de caranguejo Ai, tio Cara, tem um negócio aqui Eita, uma espinha Uma espinha abelhante Que espinha, cara? Sai, eu tomei ruacutã, meu Raku-kã? Ruacutã Rua-du-kã? Eu tô louco, meu irmão Sai pra lá Eu fiz peeling Limpeza de pele Oba, oba, oba Bora, bora, galera Vem, vem, vem Bora, bora Hã? Hã? Blu-blu-bru-bru Idiota Hã? Acordou? Fecha o olhinho Fecha, bebê Fecha Os gatos mandam. Fecha o olhinho, meu amor. Como você é idiota, seu cabeça oca. Como você consegue viver sem cérebro, seu acéfalo. Quem mandou você votar naquele candidato? Até que eu gosto do carinho dessa menina. Ai, que vontade de cuspir no olho dela. Essa idiota. Continua no carinho mesmo. É o cusco da sua cara, tá entendendo? Eu não sou o cusco fofinho da Disney. Eu sou uma lema bem safada. O animal de cada signo. Nossa, que bosta essa entrada. Não gostei. Esse aqui tá muito colorido. Esse aqui tá muito de pé. Vamos me roubar. Isso, assim tá mais legal. Com licença, pode pegar um pouquinho desse aqui? Só um pouquinho... Sai! Eu te amo. Não te amo mais. Eu não te amo. Você é bipolar, né? Deve ser geminiano, só pode. Eu te amo. Imagina eu fazendo um carinho na sua barriguinha. Eu subo e faço um carinho no seu pescocinho e depois na sua orelhinha. Você tá carente? Eu tô. Você é muito carente. Eu sou. Eu sou muito carente. Hoje eu vou pra balada, vou pegar umas três gatinhas. Coloquei essa corrente, meu melhor óculos, minha melhor roupinha. Eu quero ver só. O quintal tá um nojo. Eu não sei como as pessoas conseguem entrar em casa sem limpar ao menos as patas nesse tapete. Limpa, limpa, limpa direito isso. Lá, 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 eu vou pra academia. Pensando bem, acho que eu vou voltar pra casa. Ah, esse cara tá indo pra academia? Ah, então eu vou pra academia. Se tá todo mundo indo, então vamos lá. Lá, 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 eu vou pra academia. Peraí, tá muito sol, né? Pensando bem, acho que não é bom ir na academia com sol, né? Eu vou pra casa, então. Lá, 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 lá. Casa eu vou, casa eu vou. Ela quem me abraçou e eu só deixei. Não venha com essa, Carlos Daniel, eu não quero conversa com você. Você estava com outra ontem no telhado. Mas foi ela quem me abraçou e eu só deixei. Não quero saber. Eu não quero. Paola, me ajuda aqui, por favor. Estou cansada. Paola, eu estou pendurada. Problema seu, morra. Paola? Morra, desgraçado. Paola Bracho. Dane-se você e ela. Paola! Pode morrer. Eu estou quase caindo. Não estou a fim. Paola, não deixe seus ciúmes. Estou embora. Te cegar, Paola. O que eu vou fazer agora? Só resta uma coisa, me jogar pelo amor. Pessoal, pessoal, qual que é a aventura de hoje? Nós vamos pescar um peixe, nós vamos pescar uns peixes. Eu estou morrendo de fome. O que nós vamos fazer, hein? Com licença, preciso sair, deixa eu pegar aqui. Não. Opa. Esse dinheiro é meu. Eu achei na sua bolsa e quando eu acho na sua bolsa, é meu. E o que é meu, é meu. Não, é nosso. Não, não. Esse dinheiro... O que é seu, é nosso. O que é meu, é meu. Meu... Júlio, eu te peço que você não jogue esse copo no chão, Júlio. O quê? Júlio. Eu vou jogar esse copo? Júlio, pelo amor. Júlio, ai meu amor. Mas antes, eu vou jogar o controle, olha só. Ele gira e cai. Júlio. Júlio. Vamos lá, colocar ele na beiradinha. Na beiradinha. Não, não, não. Posso jogar? Não, Júlio, pelo amor de Deus. Não, Júlio, não faça isso. Olha só que eu jogo. Eu vou cortar a sua ração. Ah, vou cortar a minha ração. Eu vou jogar então. Olha só. Fica vendo o barulho que ele faz no chão. Será que em Marte tem água? É uma caixa de areia gigante. Hum, dá pra cagar naquilo tudo, meu Deus do céu. Ah, mas me dá uma preguiça. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui deitadão, esticadão. Gostoso, hein? Ai, tô adorando. Ai, que lanche gostoso. Você quer? Ah, eu... não. Se não, você vai falar que eu tenho que comprar. Não, não, não. Primeiro me diga se você quer. Se eu falar que eu quero, você vai... Comprar. Comprar, gatinho. Mas eu sou só um gato. Por isso mesmo, não vai ter pra você. Tá tão gostoso esse lanche, se você souber. Deixa eu ver, dá uma mordida. Dá um pouquinho. Não encosta na minha mão. Dá um pouquinho só. Gatinho, não encosta aqui. De noite eu vou te matar, viu? Hã? É. Ai, por favor, me tira daqui. Ele solta muito pulo. Eu prefiro a morte. Socorro. Olá, gatinho. Gatinho lindo. Ah, que coisa mais linda. Use sua mão enquanto pode, humana. Que coisa mais linda. Tá com a de caindo no sonho, né? Quando menos esperar você irá acordar sem ela. Dá um carinha aqui, ó. Cutucar a surreminha aqui, ó. Cutuco. Cutuco. Cutuco enquanto tem dedos. Faz o que você quiser com ele, ó. Eu vou apertar e chacoalhar. A que eu vou apertar a sua mão. Cutuco, ó. Fica bem lá. Aaaaah, eu matarei ela! Pelo amor de Deus, cadê a gente! Meu celular tava aqui, alguém me ajuda! Tava aqui! Ai, meu Deus, socorro. Eu tinha um encontro marcado. As eleições estão chegando Vocês vão votar em quem? Meu voto é secreto Lembra que eu sou candidata Vota na mulher da preguiça Hoje vai ter balada Eu só vou se for open bar Eu vim de Sorocaba Porta, porteira, portão Tenta falar bem rápido Casa suja, chão sujo A língua trava toda Que vinho vocês tomam? Vocês tomam do mais barato, né? Eu só tomo sangue de boi Mas eu sou vegana Eu gosto da Mariah Carey Ela canta without you Como você é idiota, seu cabeça oca Como você consegue viver sem cérebro, seu acéfalo? Quem mandou você votar naquele candidato? Aquele... Oi, pokémons, tudo bom? Eu sou a enfermeira Joy e hoje eu... Ai, será que... Será que tá gravando? Oi? E é isso que eu digo, molecada Não adianta ir pra Tóquio E querer falar alemão Ai, ai, uma vez fui no rodízio japonês lá em Tóquio E acho que roubei minha prima Roubou sua prima? É, na verdade era pra dizer comi Mas eu errei Como assim? É, veio um monte de pata de caranguejo Júlio Eu te peço que você não jogue esse copo no chão, Júlio Júlio Esse é um pouquinho logo depois Júlio Mas antes eu vou jogar o controle Olha só, ele dá uma giradinha e cai Júlio Júlio Ai, eu sou de aquário, é por isso Júlio, não faça isso Eu sou da mãe Foi ela quem me abraçou e eu não pude fazer nada Porque ela apertou muito forte e eu não gostei Não venha com essa, Carlos Daniel! Você está me enganando! Você estava com outra no telhado ontem que eu sei! Paola, é... Eu não quero saber! Por favor, me ajuda aqui! Estou cansada de você! Me ajuda, eu estou caindo! Eu quero que você morra! Por favor, eu estou pendurado! Eu vou embora! Olá, com licença, posso pegar aqui um trocadinho? Não! Como assim? Por que não? O que é meu é meu! Ahn? E o que é seu é nosso! Não, mas isso aqui é meu, só minha! Eu achei o dinheiro na sua bolsa e é meu! Mas, meu Deus! Meu dinheiro sai... Sai do meu pote! Esse pote é meu! Você nem mora aqui? Vem cá! Quem você pensa que você é? Donclinhas! Não, não, faça isso! Sua mãe falou pra não se meter em briga no rolê! Eu vou quebrar sua cara! Cola na grade, irmão! Não me segura! Uh, filipinho! Ai, cocilinha na cabeça! Coça, coça a cabecinha! Ai, cocilinha na cabeça da corujinha! Cabecinha! Coça, coça a cabecinha! Ai, está dormindo! Gratiluz, galera! Pra quem duvidou, tem meu novo corte! Desafio aceito! Pigma Leão, quem não conhece, ela dá um Google! Era muito raio! Comadreiro, brother! Pô! Pra entrar no personagem! As eleições estão chegando! Vocês vão votar em quem? Lembra que eu sou candidata! Vota na mulher da preguiça! Casa suja, a chão suja! Quase que eu erro! Oi, pessoal! Eu sou a Guaxinim! Se inscreve no canal, caceta! Guaxinim é a coisa mais linda do mundo! Socorro! Socorro! Parece que ela falou socorro! Não esquece de comentar a parte que você mais gostou! Cara, eu confesso que eu gostei muito dessa da lhama aqui, por isso que eu coloquei até ela de capa, ficou muito legal! Gostei pra caramba das duas lhamas, na verdade, né? Lhama, alpaca, não sei! O que vocês acham que é? Lhama ou alpaca? Al... 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 Alpaca! E não esquece de dar coração... Não esquece não! Eu que vou dar coraçãozinho! Eu achei que louco, velho! Eu tô maluco! É muito pelo de gato na veia! O melhor comentário eu vou fixar no topo e os outros eu vou dar coraçãozinho! Sempre no final do vídeo aqui aparece um cardzinho, dois cardzinhos! Mas você pode clicar nos dois cardzinhos e ir pra um outro vídeo aqui dentro do canal! Então fica aqui no canal, beleza? Não esquece de me seguir lá na Twitch! Manuleira joga! Manuleira joga! Forte abraço! Forte abraço, coisa de velho, né, mano? Um forte abraço, valeu, valeu! Here's the dream! Pipiripiri! Oh!